Pertinho tem um ovo aqui, mano, olha que brisa, tá bom, eu tô destruindo, ai, eu matei, ah, não, valeu, tá me ligado E aí, pessoal, eu sou o Buda do vídeo de hoje, mano, eu tô aqui pra começar pra vocês, mano, eu tô aqui jogando Minecraft, mano, Minecraft Earths que lançou, na verdade não lançou exatamente na Play Store, mas eu tô jogando aqui a beta dele, mano, que tá liberada pra alguns jogadores só E aliás, mano, se vocês quiserem jogar, eu posso trazer um vídeo ensinando pra vocês como jogar esse jogo, antes de pá, lembrou? Seguinte, eu vou mostrar aqui pra vocês um pouco da gameplay, mostrar um pouquinho como que joga, como dá configuração, que é que tá o meu mapa, na minha casa, eu moro bem aqui, né, acho que tá meu bonequinho E seguinte, primeiro eu vou começar aqui pelos controles, tem aqui meu perfil, tem aqui meu perfil do Minecraft normal, eu tenho a conta no Minecraft Xbox, do Xbox, e aí eu já entrei com ela E aí, ela já reconheceu essa skin que eu mostrei pra vocês, como tem essa skin também, em um vídeo aí, se vocês quiserem Também, se vocês quiserem alterar, é só você clicar aqui, alterar a skin que eu vou mostrar pra vocês qual é a skin que eu posso colocar Eu posso colocar padrão, Steve, ou aqui, ou a Alex Eu também posso colocar recente, que é a normal que eu tenho, eu posso pegar aqui, e também posso pegar no arbo fundo, que é os males, que é os packs Os packs do próprio Minecraft, demorou? E eu vou deixar a minha normal aqui, porque a minha é mais bonitinha E aqui embaixo, mostra algumas coordenadas, alguns detalhes sobre a minha conta, demorou? Eu tô no nível 2, eu tô com 6, 6 de level, eu preciso de 1000 levels pra passar de nível, pra ir pro nível 3 Aqui, eu tenho blocos coletados, se você realmente gosta de coletar blocos, meu amigo Eu coletei já 73 blocos, eu tô com blocos coletados, eu tô com 0, eu tô com 6 mobs coletados Eu tenho 4 minutos de tempo de jogar, eu acabei de jogar, acabei de baixar, eu acabei de jogar aqui pra vocês, demorou? Seguinte, aqui em cima também tem uma bússola, que mostra onde que eu tô, sei lá, mudando o celular Se eu virar aqui o celular, aqui ó, tô girando o celular, se eu virar o celular E aí eu posso girar onde que eu tô, aqui a bússola vai mostrar sempre pra onde que eu estou olhando, é, diretamente, demorou? Deixa eu ver, aqui embaixo eu tenho meus itens, aqui é meu inventário, velho Eu tenho uma flor do vale, eu tenho uma flor margarida Eu tenho várias flores aqui, eu tenho alguns blocos, eu tenho 10 blocos de madeira branca, de betona Tenho 6 cascadas, eu tenho bastante itens aí pra construir, se a gente quiser Se você quiser que eu faça um vídeo construindo bastante coisas aí, mano, eu posso fazer mesmo, porque eu gosto muito desse jogo E tem aqui a aba de criaturas, demorou? Eu tenho aqui 3 galinhas, 1 ovelha e 2 porcos, que não é aquele porco, aquele porco especial Mas já é alguma coisa, né, mano? Fazer o que? É isso que eu tentei aqui, como cadastar, né? Como classificar por raridade, ou por quantidade, eu deixo por raridade É que a galinha, acho que é mais rara que tem Enfim, saindo daqui, eu tenho a parte de construir Eu não vou entrar nela agora, mano, aliás, eu vou sair daqui agora E eu vou mostrar pra vocês aqui a última parte, que é essa cabaninha Que é a loja, velho, a loja tem como eu comprar, comprar alguns itens com as rubis Aliás, eu tenho 4 rubis, porque sempre que você vai pegando alguns itens pelo mapa Tem chance de dropar com a rubi pra vocês E aqui eu posso sair construindo, sei lá, tipo aqui, ó Eu posso comprar esse pasto verde, tá ligado? Ele vai custar 75 rubis, se eu não tiver no velho no jogo Eu posso vir aqui simplesmente e comprar o mapa da hora Tem aqui a plaquinha, que é o segundo, que é a parte de configurações Eu posso jogar com meus amigos, se eu clicar aqui no jogo Aqueles amigos vai mostrar a minha câmera E aí eu vou ter que entrar no leitor de QR e eu não vou entrar agora, velho Tem aqui a parte de desafios, que ainda não está pronto, né? Que vai estar pronto só quando sair mesmo E aqui tem as configurações, velho Aqui tem a música, eu posso tirar a música aqui Vou baixar um pouquinho aqui Opa, música, eu posso tirar a vibração Ligar, eu posso mudar o idioma E é isso, basicamente é isso, velho Nada de mais importante que ter Minha conta que eu posso sair dela Ou entrar com outra Demorou, então significa que você pode pegar o salário do seu irmão E jogar com a sua conta, demorou É só você sair da conta dele E enfim, tem essa parte aqui de construção Que é a parte mais da hora Mais da hora mesmo que eu acho, demorou? Eu vou colocar aqui, mano, na mesinha de casa Eu espero que você não repare na bagunça Mas eu vou tentar colocar essa construção aqui, demorou? Se liga, eu vou clicar aqui Tem aqui a outra construção aqui embaixo Tem uma do nível 5 Que foi a única que desbloqueou pra mim Que já vem desbloqueada Tem aqui a nível 5 Que é junto com o meu personagem Tem essa do deserto Que é nível 10 E tem essa do nível 15, velho E enfim, tem nível 20 E assim em diante Cada vez vai coisando, beleza? Eu coloco aqui em construir Ele vai demorar um pouquinho E vai pedir permissão e tal E vai começar a construir o terreno Pra gente jogar, demorou? Mas se vocês quiserem mesmo Ver vídeo assim, mano Eu posso mesmo trazer Sei lá, andando, jogando na rua Porque eu acho bem da hora esse jogo E eu quero muito jogar E se vocês também não quiserem Eu vou sair jogando do mesmo jeito Porque eu acho que isso jogou muito da hora Beleza, eu carrego aqui Eu tô com a superfície texturizada Bem iluminada Pra colocar a superfície de construção Beleza Eu acho que aqui já tá bom Deixa eu ver Aí começou a renderizar aqui o jogo Tá vendo que tem umas partículas Deixa eu ver Será que não vai carregar? Tá, tá meio estranho Porque não tá carregando Calma aí Eu vou voltar aqui Acho que eu disse Aí Beleza, carregou Caraca, olha que da hora, velho Mano Olha que da hora Eu posso colocar aqui a construção Eu posso dar um zoom nela Chegar pertinho E eu posso, sei lá Girar ela pra onde que eu quero colocar Demorou? Eu vou colocar ela aqui Tipo, ela aqui Vou colocar aqui em cima da mesa, velho Você vai colocar ela em cima da mesa Assim, tá em cima da mesa, certinho? Ah Calma aí É melhor não colocar Mano, não vou colocar agora Porque eu posso, sei lá Gastar agora Eu não quero gastar esse Esse bloco Deixa eu ver Posso aí, gira Não tem mais ar aí por baixo Eu vou tentar colocar aqui Será que eu consigo? Tá, eu acho que eu não consigo, velho Porque não tá certinho Não tá iluminado o suficiente Sei lá Opa Enfim, eu tenho duas galinhas aqui Tem uma árvore Tem algumas flores Eu tenho uma ovelha Ah, não tem não Mas eu posso colocar as ovelhas Do meu Do meu inventário aqui no mapa, certo? Enfim, mano Eu não vou colocar aqui Será que eu consigo colocar no chão? No chão direto Aí foi Certinho, mano Tá lá no chão Vocês tão vendo que eu posso Dar um zoom aqui E sair Tá lá Tá sempre lá Se eu sair da câmera Ele vai desaparecer Se eu voltar Ele vai estar lá E aqui eu posso lá Colocar tipo um Um meu inventário Que eu abri ele E aí Abre o inventário aqui Na minha mesa Será que eu consigo? Ah Acho que eu não consigo Porque a madeira Não tá suficiente Enfim, eu posso quebrar aqui Não posso ter Aí coloquei Beleza Perfeito Coloquei Bem que ele tá em cima Na mesa E eu posso chegar aqui Bem pertinho Bem pertinho Tem um ovo aqui, mano Olha que brisa Tá bom Eu matei A galinha Tá no meu inventário Da hora Eu matei ela Mas ela tá com o meu inventário Eu fecho uma tela aqui também Tchau, tchau, tchau Isso Peguei o bloquinho E eu posso sair minerando aqui E eu posso sair quebrando tudo Mano Perfeito, velho Perfeito Eu não sei nem o que falar É perfeito Olha isso Aqui tá a árvore Aqui tá a minha O meu quarto A cama ali E aqui eu posso Dar um zoom aqui Dentro do mapa E entrar e ver Algumas construções Muito Muito Da hora Eu posso sair destruindo aqui Não sei porque eu tô destruindo tudo Mas eu tô destruindo Porque eu quero pegar todos esses itens Enfim Mano Deixa a ideia de que você acha Que eu posso construir Eu posso tentar construir minha skin Seria bem da hora, velho Seria bem da hora Eu tentar construir minha skin Eu posso tirar Será que tem a bedrock aqui? Enfim Eu vou tentar tampar aqui Eu vou tentar construir aqui Boa Eu tô conseguindo Tô conseguindo tampar Calma aí Mano Eu posso lá No centro da minha cidade Construir minha skin Lá no centro da minha cidade Então Mano Deixa bastante like Se vocês querem ver esses vídeos assim Beleza? Ai, ai Eu entrei nessa construção Não Beleza Eu vou ter que ver o meu mapa Tá aqui minha skinzinha E sempre que você tiver alguma coisa Pra coletar Ele vai aparecer aqui no mapa Eu não consegui mostrar agora Porque não está aparecendo Nenhum item Mas isso mano Logo mais vai estar aparecendo Sim Tá um pouco bugadinho aqui Mas isso é questão Que não foi lançada Tá ligado E se vocês quiserem Eu posso ensinar vocês A como jogar Isso aqui não é fake mano Vocês podem ver Que tá aqui minha skinzinha mesmo Tá aqui Eu posso sei lá Eu posso sair aqui Eu vou entrar aqui Sair do menu Tá aqui meu celular E tal Enfim mano Tá aqui não é fake Eu posso vir aqui E entrar no Minecraft Earth De volta Que é bem Perfeitinho Bem bonito Como eu queria mesmo Amorou? Seguinte mano Eu espero muito que vocês Gostaram desse vídeo Se vocês gostaram Sabem deixar que like E é claro Se inscreve no canal Mano Comenta se vocês querem Mais vídeo De Minecraft Earth Se você quer que eu saia Na minha cidade Sei lá Pegando todos os itens Pegando Matando galinha Fazendo uma Não sei o que que saiu Explorando aqui O meu mapa inteiro Mano Deixa o likezão E é isso mano Muito obrigado Valeu Até para o próximo vídeo Falou E eu fui